Foi dada a partida para a Brothers Cup Ladies Classic 2008. Santa Anita Parque, Brothers Cup Ladies Classic, prova de grupo 1, ano 2008, na ponta, a competidora Birnau mantém um correnteiro. Segundo, corre Santa Teresita, terceira, estética, lei de quarto, Ginger Pants e quinto, corre Kerr de Treu, levantando pela reta oposta. Na ponta, Birnau mantém um correnteiro, segundo, Santa Teresita, estética, lei de correnteiro. Terceiro, a competidora Ginger Pants, correndo em guarda, Coco Abit corre em quinto, Kerr de Treu, em sexto, meus que noites em sétimo, último, corre Zenyatta. Elas vão terminando a reta oposta, mandando para o Birnau, mantém no meio, correnteiro, segunda, colocação, corre Santa Teresita, em terceiro, estética, lei de agora sim, pela grande curva, na ponta, Birnau mantém um correnteiro, Santa Teresita, na segunda, colocação, estética, lei de terceiro, Kerr de Treu, aparece correndo em guarda, Ginger Pants, quinto, meus que noites, corre sexto, Coco Abit, Zenyatta, lá por fora, sétimo, e vai mais aberto, que todas elas, Zenyatta, tomando a sexta, quinta, quinta, quarta, contorna a curva de chegada, e entra pela reta, estética, lei de por fora, virou na frente, uma cabeça levantada sobre Santa Teresita, Santa Teresita, pelo centro, Birnau, mais por dentro, avançando Zenyatta, de golpe, tomando a primeira colocação, em rápido, os galões dominou, levou a cabeça, aberto, consumiu o corpo, fenomenal, Zenyatta, como corre, como atropena, foge por fora, vai tirando dois, corpo de vantagem, totalizado, Coco Abit, a segunda, cruza, uma faz, não, Zenyatta, Coco Abit, meus que noites, Kerr de Treu, Sterk, lei de Ginger Pants, Santa Teresita, e Birnau.